Pois é, galera, primeira corrida do ano, né? E o que passa... Aliás, primeiro eu vou perguntar como foi a pré-temporada do treinamento. Ou vocês não treinaram também? Ah, foi bom? Foi boa. Então, vamos falar. Primeira corrida do ano, como é que foi a preparação pra essa abertura do campeonato? A preparação é final de semana mesmo, choveu mais que não sei o que tem em Curitiba, então quando dá pra andar... Mas já acostumou, então, a andar na chuva, né? Porque chove quase todo dia em Curitiba. Sim, em Curitiba. É a chuva de Curitiba, exatamente. E você, como é que foi a preparação? Fala pra gente. Ah, estamos aí, a gente sempre está com pensamento positivo, né? O que importa é se divertir e vamos lá, caminho de nada. Primeira vez participando do campeonato paranaense, qual que é a expectativa do PC ano? Vai participar de todas as provas? Minha expectativa, minha vontade é participar de todas, mas esse ano eu faço vestibular, então tem que dar uma atenção a mais ali pra faculdade. Mas eu tentei fugir da minha cidade, porque lá não para de chover, mas o que eu encontrei aqui foi chuva. Olha, mas agora temos um sol e temos nem chuva, olha isso. Graças a Deus caiu um solzinho, eu acho que vai dar boa. Agora então, acostumadas em treinar na lama, no barro, uma pista aqui de Dalapa, não tem nem muito desafio. É, a pista da Lapa com o lama é especial. Vai. Então, qual que é a pergunta? Como que é participar do campeonato paranaense? Ah, é uma mistura de sentimentos, né? Adrenalina com emoção, nervosismo, mas acima de tudo a paixão, né? Que não tem esporte melhor. Então, é uma mistura de sentimentos e é um caminho sem volta, né? A gente tá aí e é isso. É uma situação incrível, né? Porque você mistura adrenalina com a vontade, nada de moto, mas também aquele medo de você cair, de você não conseguir a gente do objetivo, que você sabe o que você treinou e... Mas é bom pra se divertir. Ô turma, agora vamos falar aqui, já que a gente tá... Vou aproveitar agora até o máximo, né? Enquanto, mas tem tempo, né? Como que é pra vocês? As amigas de vocês sabem que vocês, obviamente, pilotam. E o que que elas falam pra vocês? Elas acham que é uma loucura ou... Como que é nos bastidores? Conta pra gente. As minhas amigas falam que eu sou louca. Porque a gente também escuta de muitos meninos da nossa idade comentários machistas, né? Tipo, ah, isso é coisa de menino, o que você tá fazendo aí? Mas, enfim, a gente releva porque é o que a gente gosta e a gente tem que tá onde a gente quiser. Nossa, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu já faço a cobertura desse meio há não sei quantos anos. Não sei quantos anos, comecei com oito anos, mas eu não faço uma cobertura certa. E eu nunca vi isso, que alguém foi machista. Isso acontece com vocês? Nossa, a gente falou que você andava devagar porque você é mulher. Tipo, só porque é mulher tem que andar devagar. Cara, mas essa realidade se foi faz muito tempo. Os homens não aceitam perder, né, pras mulheres. Mas a gente treina pra isso, né? Então... Também fala de mulher. Nossa senhora. É porque as amigas falam que a gente é mamuca, né? Corajosa, né? Porque realmente é... Tem que ter muita força, né? Exige bastante força, então... É igual o Eninha falou, né? O lugar da mulher é onde ela quer. É, exato. Atrás do banco, do guidão acelerando. É isso aí, turma. Tamo junto. Obrigado. Quer deixar a rede social pra galera seguir? É Valentinio 877. O meu é Ana Carolina Mendes. O meu é Eninha 713. É isso aí. Boa sorte e vamos seguir acompanhando aí. Obrigada. Fala, Primo, como que tá sendo a expectativa dessa abertura do campeonato? A minha expectativa é muito medo. Muito medo? Muito medo, é a primeira vez que eu vou no Paranel, mas eu vou pra participar e vamos ver o que vai dar. É isso aí. Fala teu nome, o número, só pra registro? Daiana, número 17. E você já anda de módulo em quanto tempo? Ando faz um tempinho, alguns anos, mas não é direto, não treino, nada, mas eu vou apostar. Vai encarar o desafio. Isso. Então, boa sorte. Obrigada. Tamo junto. Obrigadão. Tchau. 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 Tchau.